Você tinha falado pra mim que quando começasse a borbulhar, não poderia deixar a água ferver, no caso. É isso, né? Porque a água ferver... Já perde o pH da água, né? Tanto como você perde o pH da água, como depois a água vai... Queimar o café. Cozinhar o café. Cozinhar o café. E não é essa a ideia. Não é essa a ideia. E esse daí tá no ponto ainda ou... É que nem, tá começando a sair as bolinhas agora. Esse é o ponto? Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Legal. Assim que começar a aumentar as borbulhas, aí você vai e desliga. Certo. Assim que ele começar a borbulhar um pouquinho mais ali, você vai e desliga. E aí aqui, olha o quanto de pó que eu coloquei. Coloquei bastante, ó. Bastante, né? Vai ficar bem forte, né? Bom, assim que negócio. Não, assim que negócio. Como é que você faz? Você coloca e dá uma passada e depois complementa? Ou você já coloca tudo numa vez? Não, na verdade eu tô fazendo o mesmo procedimento. Que você fez aí agora. Aham. Porém, eu coloco menos pó. Por quê? Porque a minha garrafa é menor. Entendi. Aqui eu não sei se você vai usar a garrafa ou se você vai deixar no bule. Sim, no bule. No bule. É. Então, bule, geralmente, o bule é maior que a garrafa. Aqui, quando você vai passar, você passa de uma vez ou você passa por partes? Aos poucos. Vai pôr nós pouquinhos. É, devagarinho. Você faz isso aí pra gente? Beleza. Beleza. Ó. Vamos aguardar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Às vezes as pessoas não sabem. Às vezes cria essa identificação de que o café causa úlcera, gastrite e tal. Mas não, como você estava trazendo aqui pro pessoal, é uma questão do açúcar. Com certeza. O açúcar em contato com o café. Com o café. Que gera uma substância que pode causar úlcera, gastrite, essas coisas. O café sem açúcar, ele é recomendado no mundo inteiro. Não é? Sem açúcar, não é? Sem açúcar. Não é? É. E bem passadinho. O açúcar, ele traz... Não, assim, que traz mal benefício pra pessoa. Assim, porque é ruim a gente falar isso, né? Porque o açúcar, todo mundo usa açúcar. Tem pessoas que não conseguem tomar café sem açúcar. Mas podendo evitar... Era o interessante. Era o interessante. O ideal. Pra evitar realmente essas coisas, né? Que é gastrite, azia, essas coisas. Legal. E o café puro, sem açúcar, você vai sentir o sabor do café. Eu acho que é o... Vai ver a qualidade. A qualidade. É. Você experimenta bastante café? Você? Já provei. Hoje eu não provo mais. Mas já provou bastante café. Já provou café. Hoje eu mexo com café. Eu tenho um escritóriozinho lá, meu de café e tal, mas é pequenininho. Bom demais. Mas gosta, né? Gosto, gosto. É por prazer. É por prazer, né, Lucas? E na hora que você tá passando ali, parece que a energia do amor passa pro café também, né? É uma conexão legal também, né? Pra tirar o sabor, né? Fui criado no café. Criado. Fui criado. Que legal. Vamos ver como é que tá, ó. Ó, tá saindo as borbulinhas. Vamos aguardar mais um pouco. Tá bem leve ainda, né? Bem leve. Show de bola, cara. Eu não sabia. O vô aqui, às vezes, espera essa água começar a ferver, meu, sabe? E não é o ideal. O ideal não é... E muito menos colocar o pó na água, né, Lucas? De jeito nenhum. Vai falar pro vovô, né? Ele vai ficar bravo, né? Mas de jeito nenhum, né? Não põe o pó na água, não. Se estraga, né? O procedimento certo é o que nós vamos fazer agora. É o que vai fazer, é, né? Pra extrair o sabor da forma correta, né? Com certeza. Você falou tudo. É. Porque você jogando o pó na água, você vai tirar o sabor do café. É lógico que a água vai entrar em contato com o pó, mas com o outro procedimento, né? Legal. E é até legal trazer pro pessoal o seguinte. A cada passada que você faz ali, você extrai um sabor diferente do café. Porque primeiro ele tava sem o contato com a água. Aí depois é um café que já teve um contato com a água, né? Então ele vai mostrar, ele vai sair um outro sabor. Na terceira, um outro sabor. E aí embaixo tá se juntando três sabores pra formar um só. Isso. Tanto que se você tirar da primeira passagem, da segunda e da terceira, são três sabores diferentes, né? Isso. Não é? Você tirar a cada... Não é? Legal isso. Bacana, cara. Bom, pessoal. Ó, já tá começando a borbulhar, hein? Tá começando a pitama, hein? É mais um tiquinho, ó. Tá saindo... Tá saindo uma fumacinha aqui, ó. Tá bem leve ainda. Bem leve. É legal, tá? Bem, cara, eu queria... Eu queria até te falar, gente, pra fazer esse vídeo aqui. É... Várias pessoas fazem de várias... Formas. Maneiras. Sim, claro. Eu não tô aqui. Não, 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 não. Nós não tá... É, sim. Não, não. Não tá dando aula aqui, não, meu pessoal. Ó, nós tá aqui ensinando que a gente sabe mais ou menos que fica legal, né? Isso, isso. Que agrada a todos, né? Isso, isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não faz do seu, pelo amor de Deus. Ixi. E outra coisa, isso aí é uma tradição nossa. Tradição, é. É uma tradição nossa. Né? Muda a região, é outra conversa. E lá tá certo também, viu, pessoal? Isso em 166 também tá certo. Tem nada de errado, não, hein? Né? Será que aquele café saiu hoje? Tá muito diferente. Será que saiu pra onde, né, de mentar? Ah, lá, lá, Lucas, ó. Agora é a hora, hein, ó. Não. Começou a borbulhar um pouquinho mais. Saiu uma fumacinha, ó. Já tá quase chegando no ponto, né? É legal isso, pessoal. Porque tem gente que deixa a água ferver. Olha lá, 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 eles não aguentam. Os dois tá querendo participar aqui do negócio. Participar não, é. Se tivesse aqui, você tinha vindo de café há três dias atrás. Rapaz do céu. Olha lá, ó. O soltão te olhou. Tá vendo? Tá começando a sair uma... Ó, tá vendo? Esse é o ponto, ó. Esse é o ponto. Ó. Podemos ir? Opa, vamos lá. Agora extrair o sabor do café por passagens, ó. Isso que é legal. Ó. Ó. Ó.